E olha, uma mulher foi encontrada morta hoje à tarde, foi no centro de Londrina, lá foi morta a facadas. Policiais civis, o Rabecão do Instituto Médico Legal de Londrina, policiais militares, aqui na rua Joaquim Lacerda, esquina com a rua da Lapa, área central da cidade. Dentro desta casa, aqui no número 150, foi encontrado o corpo de uma mulher, Alessandra Gerotti, 41 anos de idade. As primeiras informações é de que o vizinho passou por aqui, viu a casa toda aberta, pensou que teria sido arrombada ou invadida por ladrões, assaltado. E dentro da casa estava o corpo da Alessandra Gerotti, 41 anos, a princípio, a primeira informação, que seria morta a facadas. O perito Rafael Greve está no local, inclusive os moradores aqui estranharam esta situação. A senhora foi encontrada, esfaqueada aqui neste local, pelas características ali do corpo, como estava, já fazia pelo menos um dia e meio, dois, que ela se encontrava nessa condição. E estamos abrindo agora as investigações para verificar os últimos passos que ela deu. Pelas vestimentas, ela, ao que parece, estaria em uma festa ou alguma balada. E foram alguns ferimentos no pescoço por arma branca. A arma foi encontrada ou não? A arma não foi encontrada, o IML já recolheu o corpo, serão feitos alguns exames lá no IML e vamos, nas próximas horas, ter mais algumas informações. O Alessandra morava sozinho aqui? Ao que parece, sim. E ela trabalhava com o que? Ainda não temos informações a respeito disso. A família já enviou um advogado para entrar em contato conosco e, nas próximas horas, teremos mais algumas informações. A polícia trabalha com o latrocínio, Santana? A princípio, não, por conta de alguns pertences que, normalmente, seriam subtraídos, se encontrarem ainda ali no imóvel. Tem algumas informações sobre a profissão dessa jovem que eu prefiro não falar aqui porque, para mim, não interessa. Não interessa o que ela fazia da vida. O que interessa, nós, é a solução desse caso. É a polícia localizar os bandidos ou o assassino. Quem matou essa jovem com requer de crueldade? E a motivação também. A polícia civil está investigando e eu tenho certeza que a Delegacia de Obsídios deve desvendar esse caso o mais rápido possível.